Tira Turo Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou ser doar Pra mim já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu Meu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora bababobo vai correr atrás de mim Meu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora bababobo vai correr atrás de mim Tiraturum, tiraturum, boa Na madrugada, abandonada, e não atende o celular Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou ser doar Pra mim já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu Meu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora bababobo vai correr atrás de mim Tiraturum, tiraturum, boa Tiraturum, tiraturum, boa Tiraturum, tiraturum, boa Tiraturum, tiraturum, boa Oh, ah Oh ah Oh ah, oh ah Oh ah